Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De melbozado em mim Vou chamar a música Ora há prova a minha voz Numa prova só pra nós Esta noite vou beber licor Como um filtro de gritor De amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música Música Tema aqui tão perto Como o templo do deserto Acordado em mim Chamar a música Música Luz a luz, meus temas Nesta noite viaço cenas Abraçar que apenas É chamar a música Música Vou chamar a música Encontrar a música Encontrar a flor de mim Um poema de sentir Chamar a música Música Teu aqui tão perto Como o templo do deserto Acordado em mim Chamar a música Chamar a música Chamar a música 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 Musa-nos, meus temas Nesta noite viaço cenas Abraçar-te apenas É chamar a música Amém.